531, com a exultação, por favor, querida igreja Leva-te, conte o nome de Jesus, o Salvador Pode ser mais forte Diga forte Não me busque, não me busque, não me busque, a esperança do porvir Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir Este nome leva sempre, para bem te defender Ele era o teu alcance, enquanto a exultação Não me busque, não me busque, não me busque, a esperança do porvir Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir Última voz e irmãs São com nobre, são com nobre Homens, mulheres Homens, homens Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir Amém.